40 graus e nós tá na pista comandando, tirando onda furgando de naves do ano, bandida olha e já se pergunta quem é esse guri que tá passando pela rua ela sente o cheiro e já sabe a condição, é o Paco Rabanne pra câncer da ostentação aí ela se joga, pisca a olho e manda beijo, comentou com as amigas que minha rapa é o seu desejo elas ficam olhando, sonhando, imaginando, rouco nós de engenheirei, jogando dinheiro avanço aí nós dá o papo, vem com nós que tudo flui, e o jeitinho que ela gosta, aqui os guri são ruins então cola com nós, porque aqui nós patrocina, então cola com nós, área VIP, chão, dólar, tequila então cola com nós, que hoje a noite é sem limite, então cola com nós no final do baile, lá na minha suíte então cola com nós, porque aqui nós patrocina, então cola com nós, área VIP, chão, dólar, tequila então cola com nós, que hoje a noite é sem limite, então cola com nós no final do baile, lá na minha suíte 40 graus e nós tá na pista, comandando, tirando onda, portando de nove do ano bandida olha, e já se pergunta, quem é esse guri que tá passando pela rua ela sente o cheiro, e já sabe a condição, é o Paco Rabanne, fracância da ostentação aí ela se joga, pisca a olho e manda beijo, comentou com as amigas, que minha rapa é o seu desejo ela fica olhando, sonhando, imaginando, com nós de engenharia, jogando dinheiro, avanço aí nós é o papo, vem com nós que tudo flui, do jeitinho que ela gosta, aqui os guris são ruins então cola com nós, porque aqui nós patrocina, então cola com nós, área VIP, chão, dólar, tequila então cola com nós, que hoje a noite é sem limite, então cola com nós, no final do baile, lá na minha suíte então cola com nós, porque aqui nós patrocina, então cola com nós, área VIP, chão, dólar, tequila então cola com nós, que hoje a noite é sem limite, então cola com nós, no final do baile, lá na minha suíte e aí